Olá, sou Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Anima Educação, e a gente está aqui em mais um episódio do Forbes Return Innovation. Eu estou aqui com a Isa, editora da Forbes. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, tudo ótimo. E a gente vai entrevistar uma pessoa incrível, com uma história muito bacana, que é o Benjamin. É o primeiro homem trans a protagonizar uma série brasileira. O Benjamin é estrela de B.A. O Futuro Está Morto, lançada pela HBO Max em 2023, além de ser artista, compositor, músico, não é isso? Então, enfim, Benjamin, um prazer enorme estar aqui com você. Parabéns por estar entre os Under 30 e pela diferença que você faz para todas as pessoas que você convive para o Brasil como um todo. Massa. Bom, é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também esse convite da Forbes. Estou muito feliz. É meu primeiro podcast. Nunca tinha feito isso. Ah, sério? É. Estou gostando. Já começou bem, né? É, eu ouço. Já começou super. Destaque da Forbes. Bom, primeiro, o prazer enorme. Conta então para a gente, já que é o primeiro podcast, então. O que a gente falar aqui é exclusivo, é planeira, novidades, não é isso? Então, vai ser maravilhoso. Então, conta uma conversa do elevador. A gente entrou aqui no elevador e a gente se encontrou. Quem é você? Olha, a gente vai se apresentar no elevador. Me conta quem é você, um pouquinho da sua história, enfim. Bom, nossa, é muito difícil essa pergunta, né? Quem é você? É, mas eu acho que eu volto sempre para o mesmo lugar, assim, de... Eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, com a vida, com as coisas, com as pessoas. Se a gente estivesse no elevador, talvez eu conversasse realmente, assim, e tivesse algum interesse sobre a vida. Eu gosto de trocar muito com as pessoas e me reconheço artista desde muito cedo, assim. Comecei batucando panelas em casa e cantando no chuveiro, em todos os lugares. Eu ensaiava, assim, para os meus shows. E tudo isso desde muito novinho, assim, e acho que naturalmente eu fui alimentando esse interesse, assim. Dentro dos meus privilégios, fui buscando, né, cursos e coisas que eu pudesse me aprofundar. E é isso. Eu sinto que naturalmente isso foi me levando a trabalhos, né? Comecei fazendo publicidade, depois fui fazendo testes para outras coisas. Aí veio Malhação, que foi um divisor de águas, assim, bem grande, assim, na minha vida. De me abrir portas para outras coisas também. Muito legal. Para música, principalmente. Aí veio meu primeiro single, que também teve um retorno muito massa. E agora eu estou trabalhando no meu primeiro álbum. Vai ser bem legal. Espero que chegue em breve. A gente, pensando em atores e atrizes mais jovens, estar em cena, em Malhação, é um desejo de muita gente. Agora não tem mais Malhação, né, no caso, mas quando existia, realmente era meio que um sonho de consumo ali de quem atua. Sim. Conta para a gente como que foi você conquistar isso e, enfim, se projetar nacionalmente na televisão. É muito louco isso, assim, né? Esse produto Malhação, porque faz parte da história do Brasil, né? Sim. Para pensar, assim... Muita gente. Muita gente realmente se lançou na televisão com a Malhação, né? Sim, como uma escola mesmo, né? Para jovens atores. E é muito louco, assim, pensar que um dia eu estava lá em Salto de Pirapó, uma cidade... Você é de Salto? Você conhece Salto de Pirapó? Eu sou de Sorocaba. Ah, você é de Sorocaba. A gente não gosta de... A gente não fala, porque a gente não gosta de ficar se gabando. Que é de Salto, de Sorocaba. Eu sou de Jundiaí, ó. Jundiaí, mundo. Tudo... Não, eu sou de Sorocaba. Eu sou de Sorocaba. Eu sou de Sorocaba. Mas é isso. Um dia eu estava lá assistindo o Marjoristiano, cantando a onda que me arrasta, que me leva. De repente eu estou... Não de repente, né? Claro, tudo é um processo. Mas fazer esses dois cortes, assim, da minha vida em que eu realmente estou lá, sabe? No Projac, trabalhando com várias pessoas que eu admiro. Pessoas que... Nossa, eu tive trocas que... E que é isso. Tem pessoas da Malhação que eu levei para a vida, assim, que até hoje eu converso. Então, foi muito potente, assim. Eu aprendi muito. E assim, e é notório que a sua música ela passa uma mensagem e tudo mais, né? O que te motiva? O que te motiva, não. O que te inspira para você, então, a... Enfim, para compor as suas músicas, o seu lado artístico? De onde vem isso? Você tem algumas pessoas que foram referência para você? Isso aqui é um pouco desde pequeno, você já tem isso dentro de você? Você é um artista nato ou em algum momento aconteceu isso, despertou isso? Quer dizer, o que aconteceu e... Eu acho que não tem um momento específico, assim, que eu percebo que a arte entrou na minha vida. Porque, para mim, eu tenho um pouco essa sensação de que sempre esteve ali, assim. Eu... A gente tinha uns CDs em casa e eu sempre ficava ouvindo, assim, os que eu gostava, em looping. E aí, às vezes, a gente fazia karaokê. Então, eram pequenas coisas, assim, que iam me alimentando. Eu... É... Meu pai tocava violão, ele tocou violão por muito tempo. Minha mãe tem uma voz linda, canta super bem. Mas é isso, eles não são profissionais da música, assim. Mas eu acho que, de certa forma, ter essas coisas me alimentando, perceber esse interesse e ter um ambiente seguro que eu pudesse me expressar foi fundamental, assim. Eu acho que, de certa forma, é até um privilégio, né? Na infância, você poder desenvolver seus interesses, assim. Porque acho que tudo que a gente desenvolve na infância é muito mais forte. Te impacta o resto da vida. É... Tipo, sei lá, crianças que... Porque tem muita facilidade em aprender idiomas, né? Tipo, se a gente vai aprender um idioma novo agora, tu vai ralar um pouco, assim. Então... Então, é isso. Acho que desde pequenininha eu tenho isso comigo. Eu tenho... Mas sou com a música, né? Eu acho que sim, mas minha mãe dizia que eu fazia... E eu tenho essas memórias também, que eu criava peças de teatro e de fantoche em casa. Fazia circo. Então, acho que é muito tudo, assim. Esse negócio do circo era bem forte, porque no interior tem bastante isso, né? De circo. Então, acho que é tudo meio misturado, assim, dentro da arte. E eu tenho até uma lembrança muito engraçada, assim. Deu... Acho que eu devia ter, no máximo, uns cinco anos, assim. Eu tava sentado, assim, na garagem de casa, olhando pra rua. E era um... Na escola, a gente tinha... Tinha um pedido pra gente desenhar o que a gente queria ser quando crescer. E aí eu lembro que eu desenhei... Eu, assim, com o microfone. Aí tinha uma bola de espelho, assim. E... E eu me desenhei de cabelo comprido e de vestido. Porque eu tinha a sensação de que ia ser muito errado se eu me desenhasse, tipo... De bermuda e camiseta e cabelo curtinho, assim. É... E aí é muito louco. Porque daí... É isso. Corta eu na garagem, tal, sentado. Imaginando, sonhando acordado, assim, com esse cenário de... De que eu... É muito louco isso. Eu adulterava meus documentos. Mudava de país enquanto... Enquanto homem. E era um cantor. Né? E aí eu me via, assim, no palco e tal. Porque eu acho que... Eu achava que era a única maneira, assim, de eu viver enquanto homem. Se eu, tipo, mudasse o país. Mudasse meus documentos. E na inocência da criança, tipo, qualquer coisa é muito possível, assim, né? E acho que talvez tenha sido a minha primeira manifestação, assim, de querer transicionar socialmente sem saber o que era uma transição de gênero, sabe? Eu acho que tem uma das coisas mais fundamentais da vida. É de verdade você ser quem você é. Sim. E tem uma coisa muito complexa, que, assim, às vezes, você não quer ser aquilo, mas por influência da família, mas porque você tem um pai que é advogado, é médico, ele acaba te influenciando e tudo mais. E aí você acredita, então você é um advogado. Aí você vai lá e você acha que você tem que estar coerente com o que você se propôs. Aí você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, você fez um escritório, mas você tem alguma coisa dentro de você que você não se reconhece, né? Então você não é aquilo. Você está aquilo. E não adianta, você nunca vai ser pleno. Você vai ser pleno quando você estiver em consonância, de verdade, quando você for quem você é. Sim. E eu estou falando porque muitas vezes isso acontece muito mais no lado profissional. Porque até então, você é criança e criança é criança, né? O adolescente é adolescente. Então, aí você começa a questionar quem você é nessa fase mais profissional. Com você, eu entendo que aconteceu muito antes disso, né? Como você está descrevendo agora. Então, você, a sua aparência não representava de verdade quem você é. E aí você não tem aquela maturidade, porque quando você está mais adulto, com 30 anos, você já sabe que você quer ser um chefe de cozinha e não um advogado. No caso, você ainda tem esse conflito. Sim. E como foi lidar com algo que você, quem sabe, olhava no espelho e não se reconhecia? Não sei se isso aconteceu ou não. Estou perguntando. E segundo o que você falou agora, quase que criando avatares ou histórias. Claro, claro. Em outros lugares, para que você pudesse reconhecer nesse outro lugar. Sim. Eu acho que foi muito frustrante. Eu vivi, acho que essa parte da infância e da adolescência ali, muitas frustrações com relação a esse meu conflito com a minha identidade de gênero. E acho que antes de eu buscar um conhecimento mais direto, eu ainda tinha essa visão mais estereotipada do que é ser uma pessoa trans. Então, nasci no corpo errado. Hoje eu já não penso dessa forma, mas é isso. Eu criança pensava assim, é isso. Eu rezava, sabe? Para acordar no outro dia, é um menino cis. Então, até eu ter a maturidade de estudar, entender que na verdade tem muitas coisas boas em ser um cara trans. Que não é um fardo ou uma doença, um sofrimento, essa coisa. Mas é claro que eu, muito tempo eu sofri por não ter, na verdade, uma sociedade preparada para me receber enquanto pessoa trans. É por isso que eu acredito muito no trabalho do SUS, por exemplo, com crianças trans. Porque diferentemente do que se propaga com fake news, de que estão fazendo cirurgia em crianças, estão hormonizando crianças. Não é nada disso, sabe? Tipo, o trabalho do SUS com crianças trans vem muito de dar o acolhimento e o cuidado psicológico que essas pessoas, Tanto a criança quanto a família precisam para poder lidar com ser uma pessoa trans em sociedade, assim. Porque toda essa transição de gênero em crianças é uma transição social. Então, a criança vai poder usar as roupas que ela quer, ter o cabelo que ela quer. Poder se identificar e responder a um nome que ela, de fato, se reconhece. E são coisas completamente reversíveis, assim. Mas eu sinto que algo que não é reversível é o sofrimento de não ter um cuidado, um acolhimento, nesses primeiros anos, assim. Para quem se entende de trans desde muito pequeno, assim, acho que isso são marcas que ficam. Por isso que eu defendo muito esse trabalho. Isso que você está falando é muito profundo, né? É muito forte, porque, como você disse, o lado bom é o lado ruim. Então, do mesmo jeito, se você aprende uma nova língua ou desenvolve uma habilidade artística quando criança, ela vai ser permanente. Você vai ser, enfim. E do mesmo jeito, se você sofre muito quando criança, as dores também, quem sabe, sejam permanentes. São muito difíceis de você ultrapassar aquilo. Então, o que você está dizendo é, assim, entre algo que pode ser reversível, simplesmente deixar aquele incômodo que aquela criança está sentindo, de uma maneira mais permeável em relação à sociedade. Sim. Uma relação mais fluida em relação à sociedade. Isto, para aquele ser humano, será muito mais benéfico, será muito mais saudável, ele será um ser humano muito mais sã do que as dores de negar aquilo durante um período inteiro da sua vida e que, depois, as consequências serão muito maiores. Sim, uma pessoa que não consegue nunca mais se encontrar. Sim. Então, mas isso é muito importante, como você relata isso, essa consciência, como você descreve isso, para que todo mundo... Sim. Porque isso acontece, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão que você traz é enfrentar algo no qual você não está se reconhecendo. Pode ser que você está vivendo uma vida que você não se reconhece naquilo. Sim. Você está vivendo de um jeito que, quem sabe, a sociedade está vivendo, a escola está vivendo, ela não é genuína, ela é fake. Todo mundo tem uma máscara ali e você fala, não, eu não sou, eu não faço parte dessa tribo, não faço parte desse grupo de pessoas, eu não faço parte dessa comunidade. Sim. E isso é muito importante. Quer dizer, a mensagem que você traz, para mim, ela transcende a própria questão de trans. Mas não é assim, ó, ah, então só quem se reconhece, como você se reconhecia, é que vai ficar impactado no que você está falando. Não, né, ultrapassa, é quem não está bem consigo mesmo. Sim. Seja no que for. Sim. É, é isso, a gente está em transição, né, todo mundo o tempo todo. Então, tem muito essa coisa de, ah, porque quem eu fui, quem eu sou, e aí eu acho que não é muito essa separação, assim, de antes ou depois, passado, futuro, porque é tudo uma... Eu queria saber isso de você. Sim. Se você sentiu, ah, é, tem uma data, né, da mudança e de como você se manifestou nas redes sociais e tudo mais, se você se sentiu, é um antes e depois, um morreu para que o outro existisse, ou não. Ou é algo que eu, hoje você é uma evolução de tudo que você passou na sua vida, é claro que você é uma evolução, mas qual que é o seu sentimento? É um sentimento de, é um renascimento ou é um sentimento de simplesmente uma evolução e ele é um dia, não é um dia com outro qualquer, mas é um dia que você, é, que aconteceu algo importante na vida. Sim, sim. Entendeu? Mas é algo importante na vida, mas ele, mas ele não necessariamente ganha aquela relevância tão grande quanto uma, uma transformação abrupta, assim. Sim. É, eu acho que eu já, já morri, já renasci várias vezes, assim, em vários contextos, é, um deles foi a transição também, acho que existe essa sensação, mas não é uma coisa de um dia para o outro, assim, é, acho que pode ter um momento, um momento em que dá o insight, assim, né, em que a gente fala, não, acho que eu entendi, e aí, a partir dali, coisas acontecem e, e, essa transição, é, flui, né, mas, mas eu não, não acho que se separe, assim, antes e depois, eu não tenho um, um, um objetivo final na minha transição de gênero, porque eu acho que as pessoas, às vezes, colocam muito isso, assim, né, então, é tipo, ah, enquanto, enquanto você não tiver barba, você não é um homem. Eu acho que eu, não, não tenho esse, esse ponto final, o que, que determina, assim. Sim, sim, é algo... É, então, eu olho muito dessa forma, assim. Algo natural, assim, mas, enfim. Você, é, você falou, assim, eu não conseguiria existir, aspas, né, uma coisa, você falou, eu não conseguiria existir de outra forma, que não, não sendo artista. Então, poder me profissionalizar em algo que eu amo, foi um presente que eu abracei com muito desejo. É muito difícil ser artista no Brasil, mas eu não enxergo outro caminho para mim. Como você, é, é, essa questão do ser artista, é, e essa frase que você descreve, você acredita que tem uma relação muito forte por, por ser trans, e aí, esse é um ambiente um pouco mais acolhedor, ou, ou, isso não tem nada a ver, é simplesmente porque a maneira que você se manifesta nesta vida, nesse planeta, é sendo um artista, independentemente de ser trans ou não. Como que, se é muito, se tem uma influência forte, porque é um lugar mais acolhedor, ou não necessariamente. É, não, eu acho que é assim, é muito difícil ser artista no Brasil, porque a nossa cultura está massacrada, assim, né, para nós artistas. É, e acho que, sendo um artista transmasculino, outras questões se apresentaram, assim, a gente, é, lida com uma exclusão muito grande, assim, não só no meio das artes, né, em qualquer ambiente de trabalho, assim. É, e, e, e me despertam vários medos, assim, em existir artista, né, porque é isso, é o medo de não conseguir se sustentar só com arte, que é praticamente impossível, inclusive, é, se sustentar só com arte, o medo de, pô, sei lá, de escrever música, música, e aí minha música flopar, e tenho medo de ser cancelado, tenho medo de, é, são muitos medos, assim, mas eu acho que muito pior seria eu não fazer essa escolha de ser artista, sabe, porque é isso, aí é, 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 entra até uma questão de saúde mental, assim, eu não sei se eu estaria vivo se eu não fizesse arte, sabe. Eu queria puxar pra essa dificuldade mesmo do, de ser artista no Brasil, e como você disse, até se sustentar com isso. Como que leva uma carreira artística com todas essas preocupações e realmente fazendo da arte uma carreira, sabendo que você tem boleto pra pagar, como que você lida com tudo isso? É, não sei se eu vou ter tantas respostas, assim, não, porque acho que eu tô, tô tentando entender também, tô tentando chegar nesse, nesse lugar, e acho que com todas as pessoas que eu troco, tá todo mundo meio que na mesma, assim, é, a gente tem, tem esse desejo, faz, é, é, o que tá ao nosso alcance pra, pra materializar, né, esse desejo, é, muitos artistas acabam sendo produtores também, escrevem pra editar, lei de incentivo e, e etc., é, cada vez mais eu chego à conclusão de que não é possível ser só artista, porque é muito difícil, assim, por exemplo, agora eu tô nesse processo de produzir meu álbum, né, então, pô, produzir, planejar, lançar um álbum, parece que não, mas envolve muito dinheiro, assim, então, é, é, eu tenho feito isso, é, aos poucos, né, da forma que, é, que eu posso fazer, e imagino que esse ano ainda eu devo estar entrando em estúdio pra poder gravar as versões finais, mas é isso, é todo um processo que, que não é muito visto, assim, e aí existe toda essa glamorização, né, do, do artista e... Daí entra no Instagram, vê que tem bastante seguidor, já pensa que tá tudo bem, né? Bem, e, tipo assim, nada disso, então, acho que é um pouco esse lugar. Você tava falando aquela, em algum momento aí, dos seus medos e tudo mais, é que, ou quer viver ser artista, quais são os seus... Quem sabe os seus maiores medos, entendendo, quer dizer, hoje, sendo artista, é, é, você acaba de descrever essa situação, você considera complexa, né, quais são os seus medos, efetivamente, que você carrega hoje o... Eu acho que, sendo uma pessoa transmasculina e um artista transmasculino, é, muitos medos e inseguranças se despertam, assim, automaticamente, não, não existem referências, tantas referências transmasculinas, assim, em quem, em quem se, se espelhar, em quem, é, trocar. Eu tive uma experiência esses dias que foi muito legal, né, é, no início de março, que a gente teve a primeira Marcha Transmasculina de São Paulo, que foi organizada pelo IBRAD, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e foi um momento muito, muito significativo, assim, pra mim, de poder, é, me ver nas pessoas que estavam ali, poder trocar com pessoas que, às vezes, eu só acompanhava, assim, na internet, e isso dá uma segurança, uma visibilidade, né, porque eu acho que é isso, a grande questão é que as transmasculinidades são muito invisibilizadas, né, e eu sinto isso muito forte, porque é isso, eu me entendi trans, e aí logo veio uma pandemia, então eu tive que lidar com uma solidão e com uma, é, exclusão que, que nunca, eu nunca tinha lidado, assim, é, eu não tinha amigas trans, então foi tudo um processo muito, que eu passei muito sozinho, assim, e a solidão, é, se desdobra em várias outras coisas, então, acho que poder conhecer pessoas, até que eu acompanhava na internet, conhecer pessoalmente, na, na marcha, por exemplo, são coisas que vão, vão, vão motivando e, e, e mostrando que a gente existe, né, a gente é visto, mesmo que a gente se veja, por enquanto, assim, mas eu espero que, que um dia a sociedade entenda o compromisso e a responsabilidade que ela tem em, 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 dar visibilidade, em criar ambientes seguros, assim, e possíveis pra pessoas trans. Você, com a visibilidade que você tem alcançado recentemente com seus trabalhos e tudo, é, como que você usa essa sua visibilidade pra, talvez, ser o apoio de pessoas que não tem o mesmo apoio como você passou por essa solidão na pandemia, como que você se coloca como apoio pra essas pessoas? É, eu, eu gosto bastante de, de falar sobre minha transição, falar sobre coisas que, coisas que, coisas que talvez eu quisesse ter ouvido, assim, é, quando não, ainda não tinha transicionado, ou até durante o início da transição. É, e fico muito feliz quando, quando eu recebo esse retorno de que, realmente, isso, isso tocou alguém, fez sentido de alguma forma, como essa pessoa, é, pôde, entender melhor alguma questão que ela, que ela tinha, enfim. Mas é isso, eu também não, é, não vejo muito como, como uma representatividade no sentido de, ah, eu represento as pessoas transmasculinas, porque eu não, não me sinto dessa forma, não acho que é isso, eu acho que existem muitas transmasculinidades, e eu tô aqui, eu no meu recorte homem trans branco, eu tive uma, uma, é, uma estrutura financeira e afetiva durante a minha vida, pelo menos a estrutura mínima que toda pessoa deveria ter, então, existem outros, outros contextos, né, de, de vida, de pessoas trans, outras histórias, outras, outros lugares ocupados, então, é, eu, desejo ver outros contextos, assim, sabe, com mais visibilidade, além, é, da minha visibilidade, mas fico muito feliz, assim, de, de poder ter, eu, eu, e eu quero ter visibilidade, eu acho que a visibilidade, ela é importante, assim, eu acho que, é, quando eu pude, é, é, ver pessoas e me identificar com alguma coisa que ela falou, enfim, isso representou um alívio pra mim, então, se eu pudesse ser isso pra alguém, eu acho que, eu quero. É a referência que você não tinha ali também. É, é. Muito legal isso. Como que você acha que, que, ó, BA, o futuro tá morto, é, se torna uma referência, ou, que você tem de planos futuros, é o que você esperava, foi além do que você esperava, é aquém do que você esperava, enfim. Com BA, eu, eu acho que eu não criei muito esse lugar da, da expectativa, assim, eu fui com, com uma cabeça muito de, de não criar expectativas, então, quando, quando a gente gravou, foi incrível, assim, tipo, a, a vivência, as trocas que eu tive também com o elenco, também leva pessoas, é, até hoje, assim, e, a gente teve um evento de lançamento que foi bem legal, assim, um evento temático, e poder materializar, né, tudo aquilo que a gente trabalhou, foi muito, foi muito emocionante, assim, eu lembro que eu até chorei quando eu assisti, porque é isso, a gente gravou, aí até lançar, passou mais de um ano, assim, então, a gente já tava em um outro momento, assim, e aquilo, é, ver aquele ciclo se, se concretizando, né, se fechando de alguma forma com todas aquelas pessoas, foi muito bom, assim. E os projetos agora, pro futuro? Pois é, né, muitos projetos, muitas possibilidades, eu tenho alguns projetos ainda pra serem lançados, né, que eu já, que eu já gravei, e agora eu acho que eu tenho, nos últimos anos, na verdade, eu tenho direcionado bastante, assim, pra, pra música, né, pra, pra, pra esse álbum, eu, nos últimos anos eu compus dois álbuns, inclusive, o primeiro eu nunca, nunca vou lançar, daí o segundo, que na verdade é o primeiro, é, é o que eu tenho, que eu tô trabalhando agora, né, e, é sobre um tema bem sensível, assim, que se desdobra em outros temas, é, alguns mais leves, outros mais densos, eu acho que é um, um álbum que eu me deixei muito livre pra explorar a parte da, da produção musical em si, então, eu bebi muito do rock, do samba, da bossa nova, do, do hip hop, que eu já tava explorando um pouco em Sinto Muito, né, que foi meu último single, e do próprio pop, que é, seria mais a linguagem do meu primeiro single, né, que é Gela, mas nem Gela, nem Sinto Muito vão estar no álbum, acho que é um outro, outro momento também, e é isso, me senti muito livre, acho que, é, nunca me coloquei tão vulnerável, assim, em situações. Você acha que, você acha que, o artista, ele, ele fica mais criativo, digamos assim, ou as, o que ele, o que ele compõe, o que ele cria, é, acaba, acaba tendo um maior impacto quando aquilo é fruto de um sofrimento, quando aquilo é fruto de algo que ele, que ele, que ele, enfim, que ele, que foi dolorido, fruto da dor? É muito boa essa, essa reflexão, né, porque eu converso muito sobre isso também, com vários colegas meus, assim, de, de que às vezes a gente se sente muito mais produtivo compondo quando a gente tá triste, é, ou escrevendo, né, e, é porque eu acho que a, a, o sofrimento tem uma, ele move muita coisa, assim, dentro da gente, e não necessariamente o, o oposto, né, quando você tá muito feliz, isso movimenta a energia criativa, né, acho que a, o sofrimento, é, ele puxa uma urgência, né, de eu preciso colocar isso pra fora, então é muito curioso, assim, mas eu acho que, que vale o, o, o exercício de não depender de um sentimento pra poder, é, escrever, pra poder fazer o trabalho, assim, você poder ter um, inclusive com o distanciamento, eu acho que enriquece muito mais, assim. É, eu acho que, é, as descobertas, é, esse ato da criatividade, muitas vezes o ato do novo, ele surge do vazio, é, então, é, a diferença, só que tanto o futuro, né, algo que você nunca fez, algo inusitado, surge muitas vezes do vazio, ou, às vezes, a depressão, o trabalho, você, você afundar também, é, porque você não, não enxerga caminhos também, é desse vazio. A diferença entre os dois, é se você, é, tá acessando o seu coração ou não, né, se, 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 aquela, aquele vazio, aquela dor, aquela falta de significado, é, quando aquilo bate no coração, aí você se projeta pra algo futuro. Então, é, quando você tá, quando você tá dizendo, é, às vezes, é, aquele, aquele, aquele buraco entre não se reconhecer, aquela, aquele lugar que você fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, mas quando você olha pra você mesmo e você consegue, de alguma maneira, é, 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 expressar aquilo através do seu lado artístico, aí você projeta futuro. Então, eu tô falando isso porque, muitas vezes, né, a gente tá falando aqui do Forbes Under 30, jovens, eles sentem aquele vazio, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei, não sei o que eu vou fazer, eu não sei, eu não tenho perspectiva, né. É a parte dos jovens, eu acho que eu senti isso. Aquela história, aquela história que me levou assim, é pior do que o momento atual, são as perspectivas, aí o cara tá em depressão, total. Mas, mas ao contrário, pegue este, essa falta de sentido e, e tente escutar seu coração, aí você vai encher esse, esse sentido, quem sabe, em descobertas. Sim. Entendeu? Quer dizer, como se, e aí isso é muito legal, e aí tanto faz, você pode, de onde você sair. É, eu acho que a falta, e a falta é algo que a gente vai ter pro resto da vida, assim, porque a falta, de certa forma, ela tem essa, essa, uma pulsão de movimento, né. Eu acho que, eu acho que é muito inato do ser humano ter a falta, assim, de ter esse vazio, sabe. É muito também do que a gente tava falando no outro podcast, né. Sobre essa coisa de que tudo passa, e a falta passa, e é tudo cíclico, né. Sim. Você tá feliz, vai passar, você, como você disse, que não quer depender de um sentimento, né, pra ter criatividade. Sim. Porque esse sentimento vai passar, então, realmente, eu queria saber também sobre o seu processo criativo. Se você usa algum exercício pra exercitar a sua criatividade, se você acha que as pessoas nascem criativas, é isso, ou se tem como lapidar a criatividade de alguém? Não, é, esse papinho aí de nascer, não acho que é assim, não acho, acho que você pode, é isso. Você pode ter alimentado esse interesse muito cedo, e aí ter uma facilidade pra, pra fazer alguma coisa, mas eu acho que é tudo, tudo exercício, assim, e eu demorei, nossa, eu dei voltas e voltas, assim, acho que pra estar num lugar confortável com a minha criatividade, assim, então, eu me propunho a exercitar, eu escrevia, tem esses exercícios aí de, ah, escreva três páginas por dia, e aí, todos os dias, durante tanto tempo, e aí eu fazia, tentei muitas coisas, assim. Esse específico funcionou? Eu nunca cheguei a escrever três, eu tentava escrever pelo menos duas, eu acho que era muito cansativo, assim, no começo, às vezes não tem o que falar, você se cobra muito, você julga muito. Terminava mais cansado do que criativa, né? Pois é, mas depois de um tempo ajudou, porque eu acho que a gente cria muita ansiedade, né, com o resultado, e aí esquece de colocar energia em pequenas coisas que vão ajudar, né, a chegar lá. Aí, eu lembro que eu fazia também muita colagem, assim, eu recortava palavras na revista, e palavras que me chamavam a atenção, e aí eu juntava elas de alguma forma que fizesse sentido, e aí disso surgia uma inspiração para compor alguma coisa. Então, eu acho que a criatividade está também em criar maneiras de acessá-la, sabe? E acho que a gente pode ter um compromisso com isso, assim, não uma pressão, porque daí já caga tudo, porque daí você começa o julgamento, e aí não dá certo. Deixa de ser um processo poderoso, né? Mas tem uma certa persistência nisso, assim. Tem uma filósofa brasileira, se não me engano, a Adélia Prado, que ela fala que, às vezes, Deus me tira a sensibilidade, e ao enxergar uma pedra, eu vejo apenas uma pedra, né? Então, assim como Nietzsche também sempre diz que o mundo não se justificava, não faz nenhum sentido se não fosse através da arte, né, através, enfim. A gente se constrói no conflito de ideias. Sim, eu acredito muito. E se a gente, a gente só evita o confronto de pessoas através do conflito de ideias. Sim. Muitas vezes a gente está com um medo do conflito de ideias, porque eu vou falar alguma coisa, como é que ele vai entender e tal, ao contrário. Então, a gente tem que construir também essa sociedade da tolerância, a sociedade da empatia, a sociedade de entender, efetivamente, o outro, de saber escutar, e saber escutar não é escutar na boca do outro o que você pensa, mas escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Então, essa é a sociedade que a gente quer. Sim. Essa é a sociedade que a gente está, que a gente deseja. E eu tenho certeza que você também, até pelo que você representa, pela sua história de vida, por ser artista, por ser trans, por diversos motivos. Então, se eu te perguntasse aí, três desejos para o gênio da lâmpada, né? O que seria? E não pode ser um desejo para você. Tem que ser um desejo para o mundo, tem que ser um desejo para a sociedade, naquele conceito do a gente é o que a gente espalha, não o que a gente junta. Sim. Pô, eu acho que, enquanto a gente não acabar com a fome, primeiro a gente não tem nada. Então, acho que esse seria o primeiro desejo. Meu Deus, que acabassem as guerras. Tem muita gente morrendo e... Pessoas... Se eu pudesse acabar também com a violência que acontece contra pessoas trans, com a transfobia, eu também acabava. E aí, já foram três, né? Mas aí no terceiro... Pode pedir. O terceiro você falou, eu quero mais dois. Era isso que eu ia falar. Pronto. O terceiro eu quero mais dois. Pode pedir o quarto. Porque daí eu vou pedindo e aí chega no último eu peço mais um pouco e a gente resolve tudo. Todos os problemas do mundo. Acho que isso seria boa. Seria o sonho mesmo, né? E pegando esse gancho ainda dos desejos, o que você deseja para a cultura no Brasil? Como você acha que o cenário pode melhorar para os artistas daqui? Cara, eu acho que a gente fortalecer o cenário da música independente, que naturalmente já vem se fortalecendo, assim, hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso às plataformas e tal. E isso é muito importante, né? Você tirar esse direito de quem faz música e quem não faz. E essa decisão aqui é das grandes gravadoras, né? Hoje em dia as pessoas podem fazer músicas e lançar de outra forma. Então, acho que fortalecer o cenário independente e é isso. E consumir arte, sabe? Consumir arte de pessoas trans, consumir arte de pessoas pretas, consumir o teatro, sabe? Eu até esqueci a pergunta. Fui falando de várias coisas. Como que você acha que o cenário da cultura no Brasil pode melhorar para vocês como artistas? Eu acho que é um pouco isso, assim. Pensando na profissionalização, assim, mesmo, do artista profissional, não na questão criativa, assim. Sim. Para realmente vocês viverem uma vida não com tantas preocupações como as que você citou no começo, mas acho que é isso. Você amarrou tudo muito bem. A gente tem que valorizar, valorizar a cultura nacional. É isso. Que é uma coisa muito, muito enraizada aqui do Brasil, que por muito tempo a gente só soube apreciar o que vinha de fora, né? Então, de uns tempos para cá, bons anos para cá, isso tem mudado. A gente tem conseguido valorizar mais, mas eu ainda acredito que não chegamos lá. Ainda tem um caminho aí. Então, a importância mesmo da voz e colocar artistas nacionais mesmo em podcasts como os nossos, né? Exatamente. Isso dá essa visibilidade. Total. E pegando o gancho dela e indo para o Finalmente, eu queria que você deixasse uma mensagem final, mas muito no intuito de que... A pergunta foi o que a gente deve fazer para melhorar a cultura do Brasil e tal. E aí eu queria provocar do outro lado. O que você acredita que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Uma sociedade, seja na valorização mais dos artistas ou transcendendo isso, muito mais o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, o respeito ao outro, né? Então, é mais do que o respeito, quem sabe uma admiração em relação ao outro. Então, você sendo um artista que se expressa através das diversas artes, tendo a história que você tem, eu adoraria o que você poderia falar para jovens, para pessoas que têm a mesma idade que você e estão aí passando por esse dilema aí da vida, da construção, do que eu vou ser quando crescer, o que eu serei um dia, enfim... E que sociedade você desejaria que a gente pudesse viver daqui a 20 anos? São muitas coisas, peraí, vamos lá. Tá, por parte. Eu acho que uma... Uma possível mensagem, assim, e pensando... Acho que não só em jovens que têm conflitos, assim, mas pensando enquanto sociedade mesmo, é da gente ter um comprometimento, assim, uma responsabilidade com se perceber, né? Se perceber enquanto dentro do seu lugar de fala, assim, perceber o outro, a vivência do outro. Como isso pode ser diferente do que eu vivo, assim, e entender que... Porque eu acho que a partir do momento que a gente se percebe, a gente começa a se ver racista, transfóbico, capacitista. É quando a gente se abre para poder perceber as próprias questões que a gente precisa mudar, assim, se abrir para a escuta do outro. Eu acho que é o começo de tudo, assim. Acho que é o ponto de partida. E acho que para pessoas que, de certa forma, jovens, né? Que vivem conflitos. Eu agora sou adulto, né? Porque eu tenho 25 anos. Mas é o que eu estou falando, jovem para mim é isso, né? Mas eu sinto que conforme eu estou envelhecendo, eu estou sofrendo menos com esses conflitos. Não que os conflitos não existam. E eu acho até que em algum lugar, acho que se você me perguntasse isso há três anos atrás, eu ia ser, tipo, não desistam dos seus sonhos, tudo é possível. E hoje eu acho que eu já, acho que eu estou em um lugar, talvez até um pouquinho mais amargo, assim, com a vida. Mas eu ainda acredito que o sonho, ele é necessário, assim, a possibilidade de... Porque sonhar ainda não custa nada, né? Por enquanto. Então, e faz bem, eu acho que é onde a gente... Eu acho que é um acúmulo de uma energia potencial, né? Tipo, uma potência de movimento. Eu acho que se um sonho, ele é bem canalizado, assim, ele se materializa em coisas que, de fato, mudam a nossa sociedade, o mundo que a gente vive. Talvez numa pequena escala, mas talvez numa escala maior. Então, acho que é isso. E uma coisa que foi muito importante também pra mim é entender que eu não estava sozinho e que eu podia pedir ajuda, assim. Podia compartilhar minhas questões com pessoas que talvez conseguissem me entender, assim. Isso é fundamental. E é isso, sou muito sortudo e muito privilegiado de ter uma rede de afeto e tal. Então, acho que se todo mundo pudesse ter uma rede de afeto, esses conflitos seriam menos sufocantes, assim, pra pessoas jovens. Acho muito legal o que você falou, incrível o que você falou. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, te parabenizar por estar aqui. Eu também queria agradecer, porque foi muito gostoso. Enfim, muito, muito, muito legal. E você, no final, você traz a questão do sonho. Muitas vezes eu falo que o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. O oposto da vida é você simplesmente existir. E a diferença entre você viver efetivamente e você simplesmente existir é se você sonha. Se você vai atrás dos seus sonhos. Então, a importância de sonhar, a importância de você se manter vivo. A importância de você acreditar que existe algo que você pode fazer. E aquele sonho tem que estar conectado com quem você é, com a essência de quem você é. Porque senão você vai estar sonhando o sonho de um avatar seu mesmo. Então, a grande beleza da vida é você sonhar com coerência. Sonhar de uma maneira íntegra em relação ao seu ser. E aí sim, eu acho que você vai estar em busca da felicidade. Sendo que em alguns momentos você vai estar feliz e outros não. Independente de onde você estiver, você está no caminho certo. Então, você traz um negócio muito bacana, conectando com o que a gente falou no começo. Em ser íntegro em relação ao seu ser. E do outro lado, o sonhar. E a hora que você sonha com integridade em relação ao que você é, é o caminho de você ser uma pessoa plena. Uma pessoa, aquelas pessoas que contagiam, aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo. E foi um pouco sobre isso que a gente falou aqui. Um pouco sobre isso que eu aprendi aqui com você. Um pouco sobre essas coisas que eu saio daqui refletindo sobre essa nossa conversa que foi incrível. Parabéns. Parabéns por Time Tills Undertale. Parabéns pelo que você tem feito. Parabéns pelo artista que você é. Parabéns pela pessoa corajosa que você é. E que realmente é um exemplo para diversas outras pessoas no Brasil. Obrigada. Estou muito feliz. Foi bem gostoso mesmo. Obrigada, Isa. A gente que agradece. Obrigado. Prazer enorme. Obrigada, pessoal.